E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no forno aí E mano, hoje eu quero jogar arena, é, não sei porquê também, eu só fiquei com vontade de jogar e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo E é, no último vídeo que eu gravei uma partida de arena a gente ganhou, foi até engraçado o vídeo né, porque tipo a minha internet meio que caiu Mas aí eu fiquei lá e voltou, aí eu ganhei É, hoje eu só quero jogar um negócio normal, eu não tô afim de fazer challenge, uns desafios jogando só com arma de pinto Mas antes da gente continuar o vídeo, eu quero colocar esse tweet aí na tela Não, pera ó, o Guilherme fez uma tirinha pra mim, mano, eu achei muito genial, velho Tem uma voz numa casa falando, eu odeio ver esse robô, preciso ir tomar um ar Mulher de franja, eu apaixonado por uma mulher de franja, olha só Aí eu distraído lá, um... Aí o barulho do carro batendo em mim é tá E aparentemente eu morri ali, o que é isso? É legal que aparece ali, rompeu a barreira dimensional do quadrinho que não deveria existir, olha isso Continuando ó, aí vidro abaixando O Maurício fala, estou livre E eu tô num portal perdido Só que eu pensei que eu tava morto, mas eu não tô morto Mano, o Maurício me atropeou, vai se ferrar, velho O cara é mó ridículo, velho, o que eu fiz pro C por acaso Mas nossa, gente, não dá, velho, essa história é muito triste Por favor, dê um like se você chorou, eu... Nossa, mano, me emocionou Mas é, antes da gente procurar uma partida na arena, eu quero agradecer a todo mundo que tá usando Meu código aqui na loja é exatamente esse que tá aparecendo na tela Derik, tu me ajuda muito É, os meus códigos aí pra eu comprar ração pro Maurício, pra ele não me matar, pra ele não atropelar mais E quero mandar um grandíssimo beijo a todo mundo que tá aparecendo na tela São pessoas que compraram alguma coisa com o meu código Molecada, tamo junto, vamos jogar uma arena Agora a gente tá na divisão 2, né No vídeo passado a gente tava na 1 Eu não sei se, tipo, sei lá, aumentar muito o nível dos caras Eu imagino que não, né Se bem que agora são 11 da noite Então talvez tenha uma galera aí meio doente da cabeça Mas vamos ver E tipo, é arena, né, eu devia ter treinado um pouco antes É óbvio que o Urso Rosa tá aí pra dar uma sorte, né, valeu Valeu Se eu morrer, já sabe, né, é culpa dele Ah, e essa vai ser a minha primeira vez usando essa skin, sim Estamos estreando ela aqui Eu já falei isso uns 10 vídeos e nem eu aguento mais Mas, mano, toda vez eu tenho que falar A melhor coisa dessa skin é o coelho morto que tem atrás É fantástico Vamos cair um pouco diferente Eu não sei porque eu tô fazendo isso Mas vamos cair no lago Provavelmente foi um erro, ó Eu nem sei como cai aqui direito Se pá é melhor ir pra gota Vamos pra gota Não, 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 não Vamos pro lago, vamos pro lago Ó, tem um babaca aqui já Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Boa O cara tá aqui em cima Ai Não Tá, eu caí Tudo bem, tudo bem Eu não quero aquela kill mesmo O loot aqui é tenebroso Tem nada que presta mesmo, velho Opa, opa, tem um cara ali É o nosso default? É É ele mesmo Ele mesmo Mais 20 de fama Muito obrigado Mais 20 inscritos aí, hein, galera Muito obrigado Que isso? Calma aí, galera Eu tô consolando meu amigo aqui Parece que a ex dele não ficou gorda E ele tá bolado Porque ele pensou que ela tava gorda Caraca, mano Foda, hein Olha lá Olha lá Se você ficar ajudando os caras Que a ex do cara não ficar gorda Aí você pega um drop bosta Eu vou morrer Ah, eu vou não Não vou morrer, não Cara Cara Meu Deus, cara Vai se fer... Olha lá Se ela fosse gorda Eu tava vivo Vai se... Tá Não me perguntem Por que eu vim aqui Eu caí errado de novo Eu não tava prestando atenção Não, agora é sério Agora eu prestei Começa agora Derek, do gameplayzinho insano Pode cobrar eu aqui Pode vir Uh, caraca, velho Deu muito dano naquilo Vai, 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 vai Uh, boa Ali Droga Nossa, valeu O cara tá dançando Então vem Vamos lá A gente vai ter que andar Amigão A gente tá aqui a meia hora Ninguém faz nada Ele tá com medo de subir Eu tô com medo de descer E tem um cara na nossa frente Nossa, que patético, né, cara? Tá Tomou E o cara que tá aqui Cadê? Mano, tinha um cara aqui Não tinha? Sério Mano, eu pensei que você tinha andado já Não é possível que você é tão ridículo, velho Ele parou Olha isso O cara é patético, mano Você tem healing? Por favor Ah, não tem atadura Vai morrer nós dois Parabéns Que fantástico, velho Na moral Vai, toma Enquanto o Tinder a gente tava no começo desse vídeo É... Pra quem não sabe Tinder é isso aí Esse 7, 8, 2 aí Uh Ai, ai, ai Eu tô me dando dano também Burro pra caralho Boa Tem um cara aqui? Que cagada eu abrir essa porta Eu nunca... Eita Morreu Ai Ai Nossa Tamo junto Obrigado por essa pump Shieldinho Você é louco Madeira Tudo sob controle, molecada Tudo como esperado Jogada de mestre Aqui é... Mestres do capitalismo Sabe com quem eu aprendi a jogar fornei assim? Com o Dan do Moura É verdade, viu? Não tô zonando não Olha, tem um cara ali, velho Uh E tem duas pessoas ali, cara Será que a gente vai lá? Vamos lá, vai Tem um baú aqui Só o mer... Ah, mano Olha isso Eu tenho que ir lá Tenho que ir lá Não Sério, velho Uh Agora tem um cara em cima de mim Cadê? Não Nossa Molecote Deu muito certo É isso Não tem mais ninguém aqui, né, cara? Tá muito frenético isso aqui Por favor Tem, tem mais uma pessoa Eu não acredito nisso Ele tá quebrando tudo Que palhaço Não atirou Mano Caraca, mano Eu tô me embananando todo nessa merda Ah, mas tá indo, né, velho É isso aí Tá funcionando Ok Muito obrigado Eu amo a Pump Mano, a Pump é delícia Uh Eu acho que o cara é seis caras, hein Tamo junto Precisamos de Matera Estamos na safe Por incrível que pareça Também sempre quando eu tô pegando o kill Fica fechando do outro lado do mapa Eu fico desesperado pra ir pra lá Tá, tamo com um pouco de material agora Menos mal Ah Só porque eu saí de lá Olha, a treta tá lá de novo Como assim? Eu acabei de sair dali Será que eu subo tudo? Talvez seja um erro Mas eu adoro cometer erros Olha, tem duas pessoas ali, né Tomou Você Mano Para Que que é isso? Tem trap aqui É pegadinha Não é possível que tá acontecendo isso Da onde essa galera tá surgindo do nada? Olha, tamo com mil mats no Tinder Agora é Você fica jogando um forno Aí você vai bem As mulheres ficam impressionadas, né É assim que tipo Eu tenho minhas Um milhão de namoradas Às vezes eu fico pensando Não sei por que Que as mulheres são tão obcecadas por mim Ah Eu ouvi um cara ali É, eu ouvi também Mas então Não sei por que elas são tão obcecadas Não sei se é por causa do meu corpo Extremamente gostoso Ou Mano Vamos só entrar aqui Eu tô sentindo que eu ia levar uma snipada Sabe, ó E tem gente ali Então Não sei se as mulheres são apaixonadas por mim Por causa do meu corpo Extremamente gostoso Ou por causa da minha personalidade Absurdamente foda, né, mano Zueira, amigos Zueira Não Mano Eu só quero usar um chudão Pera, 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 pera Vai dar Deu Olha o cara Que? O quê? O quê? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Eu acho que eu vou tirar essa SMG Ficar com a Barret Mano Que que tá Ai Olha isso, cara Eu tenho dois jumps Eu vou meter o pé daqui E ir pra safe Tamo com 11 kills Eu deveria ter rushado naquele cara, talvez Não sei Eu nunca vim aqui nessa safe Ah, não Nessa safe Nessa Nossa, imagina o caio Eu vi, hein Vocês viram também Olha ali, olha ali, olha Fica parado Mano Uma bala Uh Estamos juntos Tá, eu tô meio em choque aqui Eu não sei aonde a galera tá Eu sei que tem um cara embaixo de mim Eu adoraria ganhar essa partida Eu não quero pipocar assim, sabe? Eu acho que eu só vou pra safe, mano Que eu ganho mais Deixa o cara lá, tá ligado? Mano Ia ser fantástico se pega 25 Eu não tô nem vendo o cara, mano Ele deve tá tomando um dano desgraçado Olha, velho Ele tomou muito dano Não é possível isso Ah, ele morreu na tempestade Boa, moleque Ah, e agora, hein? Tem aquele cara 25 20 Nossa, sem shield Por favor Ah, mano Mano Morreu um Vem Vem, moleque De novo Ganhamos na arena Com o trap, mano Cê tá me zoando Não é possível, velho 13 kills Mano Tá moral Eu sou pica Vai a merda Vai, você quis me atropelar, né? Vai a merda, mano Que isso Aqui é derrick Mentira, Maurício Desculpa Eu te amo, cara Ferrou, ele vai me matar Essa, com certeza É uma das minhas skins favoritas Deixa eu marcar ela como favorita Aqui pra eu não esquecer Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever aqui no canal Lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E se você for comprar alguma coisa na loja Lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derrick, tu me ajuda muito Então é isso, molecada Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando E caso você queira me seguir nas redes sociais Meu Twitter e meu Instagram Tão aí na descrição E é isso, demorou? É nóis Falou E fui I got Ciroc in my cup Get some Malibu And we mess it up I do you spark of the blunt I'm rocking back with the I'm rocking back with the ice creams I'm in the way with the hyphens Hopping on window and ice creams Oh, I think that they like